O que é o Espírito? Para desenvolver um vídeo assim que venha trazer reflexões profundas Que venha trazer fortalecimento a você Então embora com sua bagagem teológica, a bagagem técnica Você precisa do preparo espiritual No entanto, Deus me incomodou a lançar uma semente no seu coração E a trazer também um pequeno esclarecimento a respeito de algumas questões Que às vezes vocês me perguntam Então eu quero apresentar isso para vocês, tá bom? Aí semana que vem sim a gente vai estar pontuando com um vídeo mais amplo, mais extenso Ezequiel capítulo 2 A partir aqui do versículo 3 diz assim Ezequiel capítulo 2 versículo 3 E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel As nações rebeldes que se rebelaram contra mim Ele e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração E eu lhe envio a eles E lhe dirás, assim diz o Senhor Deus E quer eles ouçam, quer deixem de ouvir Porque são casa rebelde Hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta E tu, ó filho do homem, não temas Nem temas as suas palavras Ainda que estejam contigo sarsas e espinhos E tu habites entre escorpiões E não temas as suas palavras Nem te assuste com seus semblantes Porque são casa rebelde Mas tu lhe dirás as minhas palavras Quer ouçam, quer deixem de ouvir Porque são rebeldes Esse tem sido, queridos Um desafio que deu a ser colocado na minha vida Sabe que o local mais difícil de você evangelizar De você falar dos valores de Deus É na própria igreja É na igreja Porque a gente vai encontrar muitas pessoas Cheias de orgulho Cheio de soberba E acha que sabe tudo E aí não pode aprender nada Pessoas orgulhosas Pessoas altivas Então é muito difícil você falar de Deus na igreja Para muitas pessoas É uma grande barreira que a gente tem que transpor Qual foi o desafio de Jesus? Jesus tinha que falar Ele estava falando Não era para os adoradores de Baal Jesus não estava pregando para os satanistas Mas ele estava pregando a um povo Que estava seguindo um sistema Doutrinário eclesiástico contaminado Então os fariseus que ensinavam ao povo Aquela direção Eles eram os condutores cegos Sepulcros caiados Raça de víboras Então o povo estava sendo alimentado Com água contaminada E Jesus apresenta o modelo puro de água viva E Ezequiel está recebendo aqui O mesmo desafio de Deus Ainda que você habite entre sarsas e espinhos Entre escorpiões Ele está falando na igreja Entre o povo de Deus É o local mais difícil de você falar E olha mais o que o texto diz No capítulo 3 A partir do versículo 4 E disse ainda Filho do homem Vai na casa de Israel E diz-lhe as minhas palavras Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala Nem de língua difícil Mas a casa de Israel Ou seja, ele não está falando aos povos estrangeiros Ele está falando a casa de Israel Os seus próprios conterrâneos Os seus irmãos Nem a muitos povos de estranha fala E de língua difícil Cujas palavras não possam entender Mas se eu os tais lhe enviara Certamente lhe dariam ouvidos Ou seja, é mais fácil Você lançar o Evangelho A quem não é convertido Do que você pregar os valores de Cristo A quem já é convertido E tem a mente embotada com valores Então é importante nós quebrarmos alguns paradigmas E às vezes as pessoas perguntam para mim Poxa vida, Daniel Você não vem mais na minha cidade Por que você não vem aqui ou ali? Eu vou mediante uma direção de Deus Eu sou servo Eu não sou dono Do Ministério Guerreiros da Luz Quem é o proprietário Quem dá a direção é Deus É o Espírito Santo Eu sou servo Estou aqui para servir Mas eu tenho procurado de Deus Vem falar assim Senhor, me manda no lugar certo Manda no local onde eu possa ser acolhido Onde eu possa ser abraçado Onde eu possa ter a liberdade de ministrar a palavra de Deus Sem barreiras Sem obstáculos Sem contaminação Sem soberba Sem roubo Sem ganância Isso é um grande desafio Então realmente eu tenho viajado menos Mas gente, vocês não fazem ideia do que eu já passei Às vezes viajando Quando eu viajava mais pelo Brasil Hoje eu tenho concentrado mais nos cursos da nossa base em São Paulo Então paga o preço Quer aprender, Daniel? Em vez de você esperar que o Daniel vá até a sua cidade Venha você até a minha cidade Há momentos que você tem que ir até a montanha Nem sempre a montanha vem até você Você às vezes tem que ir até a montanha Você tem que ir até a escola Não é isso? Você tem que ir até a faculdade Tem gente que estuda fora Fora do país para receber um ensino melhor Não é assim? Então você às vezes tem que se deslocar Às vezes você passa em uma universidade Que é em outro estado Você tem que estudar lá Então você vai até a universidade Você vai até o templo Você vai até o professor Você vai até a escola A escola não vem até você O templo não vem até você Não é assim? Então nós temos que pagar esse preço E quando você vem para aprender Vem com o coração aberto Você já está ministrando os cursos na base? Pô, tem gente que dorme Gente que fala no celular Gente que transita E aí não aprende Gente, venha dar o melhor Sabe? Venha com o coração aberto Olha, numa seita satânica Ou qualquer outra seita Na macumba Ninguém dorme durante a cerimônia da macumba Está todo mundo preocupado com medo ali, né? Então por que a gente vai desprezar as coisas de Deus? A gente vai trazer essa negligência Então quando você for aprender Dá o melhor Fica um conselho prudente Conselho sábio aí Então olha o que eu já passei Ao longo desse tempo Teve uma ocasião O Bertrand Você já conhece Ele ouve eu ir falar Um amigo meu Um filho espiritual que eu tenho Uma vez ele estava num seminário Em Brasília E Deus deu uma direção De ele trazer uma palavra Ele trouxe uma palavra tremenda Uma palavra cheia de poder De autoridade E ele não sabia nada Do que eu estava passando Mas eu estava passando Uma grande dificuldade Naquele momento Uma dificuldade financeira Estava precisando de uma provisão especial De Deus Estava precisando de um milagre E Deus usou a vida dele O Espírito Santo falou Que ele levantou uma oferta Para benção a minha vida ali Uma vez que foi dito Quando você pega o microfone O cajado é seu, Daniel Tenha toda a liberdade do Espírito Para ministrar Que aqui quem manda é Deus Nós somos servos, né? Só que quando entrou No aspecto do dinheiro Essa configuração mudou Mudou rapidamente E aí rapidamente Pegaram o dinheiro da oferta E se trancaram em uma sala Depois de muita conversa Muita exortação Que, poxa, que clima Como é que você vai terminar o seminário? Está sendo roubado no meio do seminário Ainda me cobraram uma taxa Uma taxa de oferta Porque não pediu permissão ao pastor Ou seja, não é Deus que acha Tem que pedir permissão a uma pessoa Então a gente vê esses valores deformados Cobraram uma taxa de oferta 50% do valor arrecadado Isso no valor que eles me informaram Eu nem sei se esse valor É um valor real Então a gente começou a ver muitas coisas Banheiro, uma outra sala Eu já fui em locais Que o banheiro não tinha privada Verdade, não tinha privada Outras vezes eu tinha privada Mas não tinha a tampa da privada Outras vezes você vai E não tem papel Não tem sabonete Não tem porta Não tem janela Você vai numa sala Daniel, pintamos essa sala Para você ontem à noite Aquele cheiro de tinta Meu nariz, pom Entupiu imediatamente Então quantas coisas A gente já passou Bom, bom Uma vez para separar uma mesa Para mim Com alguns chocolates Eu comi alguma coisa Eu gosto de chocolate, né? Aí no dia seguinte O chocolate estava lá ainda Só que o papel estava remexido Eu falei O que aconteceu? Ah, é que entra rato Nessa sala à noite Mas eles gostaram do bombom Mas olha, bombom de cereja O rato não gostou Esse está bom Você pode comer o de cereja Gente, que coisa, né? Quantas vezes Prepara uma mesa ali para mim Daniel, o que você come? Gente, eu como qualquer coisa Eu não tenho frescura para comer Eu só como dobradinha Gelói, bife de fígado Essas coisas não vai Não vai Mas o resto eu como qualquer coisa Aí come qualquer coisa Beleza Me deram uma marmita Com arroz, feijão e macarrão Tudo misturado Então, puxa vida Falta esse respeito Falta essa integridade Tem locais que não me dão nem água Tem local que você vale Que não tem comida Daniel, como você não traz sua marmita? Às vezes eu tenho que levar Meu próprio banheiro daqui a pouco Tenho que levar o banheiro químico junto Além da marmita Para poder ministrar o seminário Então a sala que deveria ser privativa Eu peço uma sala privativa Para eu descansar Não é estrelismo, queridos Quem vem no seminário na base Sabe disso Eu converso com as pessoas Dentro das minhas limitações Claro, né? Converso Ah, eu quero tirar uma foto de recordação Tiro foto Me faz uma dedicatória No livro Faço Tiro dúvidas Abro para perguntas Sabe? Não tem essa frescura comigo Então aí as pessoas pegam E muitas vezes a sala Mas eu preciso de um tempo de descanso Tem que descansar a vossa Eu sou humano Preciso de um banheiro Então eu sou humano como todo mundo E aí a sala que deveria ser privativa Vira uma sala coletiva Teve um monte de gente Vem o amigo, o primo do vizinho O parente, a mãe, o cachorro Para tirar dúvida E às vezes são dúvidas Puxa, eu estou cansado Eu só venho me perguntar Se a estrela do mar é o do capeta Porque tem cinco pontos Misericórdia Deus fez a estrela do mar Então a gente observa Tanta Isso gera um desgaste enorme Inúmeras vezes eu fui roubado Perdi a conta De quantas vezes eu fui roubado De quantas vezes me enganaram De quantas vezes me subtraíram Já roubaram o livro Já não me pagaram o valor das inscrições Aquela parte que nos compete Já me esqueceram no hotel Você acredita Eu tenho um seminário E assim De repente esqueceram o coletor Não me levaram para o seminário Eu liguei Ninguém veio buscar E a gente esqueceu o Daniel Aí pega um táxi aí Pegue um táxi para ir para o seminário Então a gente vê coisas Uma vez não me levaram de volta Eu estava na igreja O pastor cismou no final De levantar uma oferta E queria me usar como escada Claro que todo mundo vai ofertar Agora o Daniel vai impor as mãos Vai passar um samba Gente eu não vejo isso na Bíblia Não tem esteio bíblico Imposição de mãos com essa liviandade De forma liviana Banalizada Isso é muito sério Eu não vejo isso no coletivo Ninguém põe as mãos para 300 pessoas Você vai impor as mãos Mediante a pessoa que você determina ali Mas não é uma multidão E aí o pastor determinou Que todo mundo que recebia a imposição de mãos do Daniel Recebia a unção do Daniel Então essa pessoa ia trazer uma oferta E quanto maior a oferta Maior a unção Quer dizer Eu ia me usar como escada ali Eu falei Pastor Peguei o microfone Gente desculpa Deus não falou isso comigo Não senti paz Eu não vou fazer isso O pastor ficou de bico Todo mundo foi embora E me levaram na igreja No meio do nada No meio assim Um local escampado Uma igreja afastada Eu não tenho ninguém para me levar embora O celular não pegaram Para pedir um táxi Para ir embora dali Aí a última pessoa que saiu Que era o rapaz que tocava o violão Ué você está aqui ainda missionário Pois é Ele me levou embora Eu dou uma carona Ele me deu uma carona Então assim Quantas coisas que nós já passamos Gente isso é extremamente desgastante Eu já estou com 47 anos Então hoje eu tenho procurado Me resguardar mais Quem viu aí Catedral das Sombras Sabe que esse desgaste todo Ele acaba trazendo efeitos No organismo No corpo E por mais que eu tente Me desdobrar Para fazer o melhor Às vezes a gente tem Esbarra com a limitação humana Então eu vou sim Quando Deus determina A gente vai ter seminário em Sorocaba Seminário em Tu A gente tem convites Para outros locais do Brasil também Mas eu sempre passo pelo crivo Da nossa grupo de intercessão Para que Deus mostre Que seja um local Que eu seja recebido bem Sabe com integridade Eu não quero tapete vermelho Eu não quero um banquete Sobre a mesa Eu só quero um banheiro limpinho Eu quero uma comida legal Não precisa ser um banquete não Faz ali um estrogonofe Arroz e batata frita Tá bom Arroz, feijão, bife Tá de boa Então é uma comidinha ali E que me pague corretamente Que seja íntegro Que seja zeloso Sabe, às vezes você vai em seminário Tem um grupo de louvor Que está acostumado A fazer o louvor Para uma igreja Sei lá, de 100 pessoas Aí no dia do congresso Tem 500 Pô, às vezes mexe com o ego E aí o louvor fica Em vez de fazer um louvor De 20 minutos Fica um louvor de uma hora e meia Isso é cansativo para o povo Isso é tripudiar o povo Aí sobe político no altar E vem gente fazer discurso E aproveita aquele mover ali Aquela multidão Para fazer propaganda de outra coisa Então desvio o foco Então isso daí vai desgastando Vai erodindo Ao longo do tempo E hoje, graças a Deus Ele tem a direção de Deus De concentrar os nossos seminários na base Então o grande desafio É pregado na igreja Muitas vezes falta desler Tem gente esbarra Com as feridas do corpo de Cristo Com desleixo Então onde quer que você vá Que seja você uma referência positiva Acolha A Bíblia nos ensina muito A questão da hospitalidade Então procura ter esse acolhimento Sua hospitalidade E é importante você receber A direção do homem de Deus Quero lançar mais uma sementinha Antes da gente explicar A respeito da hora do demônio Quero contar aqui Uma questão Que aconteceu em Atos capítulo 27 Paulo E vai ocorrer um naufrágio aqui Mas eu quero pontuar algumas coisas Primeira coisa Atos 27, 9 E passando muito tempo E sendo já perigosa a navegação Pois também o jejum já tinha passado Paulo os admoestava Dizendo Semores Vejo que a navegação Há de ser muito incômoda E com muito dano Não só para o navio E a carga Mas também para nossas vidas Mas o centurião Não cria mais Cria mais um piloto Do mestre Do que dizia Paulo Então embora Paulo desse a direção Ele não foi ouvido Então muitas vezes Você talvez esteja Dendo a direção certa E não vai ser ouvido Mas um dia Como aconteceu com Ezequiel Um dia saberão Que esteve entre eles um profeta Que um dia Que o centurião Perfurou ali Jesus com a lança Ele chegou a dizer Olha Verdadeiramente este homem Era justo Você vai ser reconhecido Sabe que é importante Você ser conhecido Reconhecido nos céus Mas um dia Mais dia Menos dia Você vai ser reconhecido Aqui na terra também As pessoas vão reconhecer Que puxa Você é um homem de Deus Você é uma pessoa correta Então Paulo deu a direção No primeiro momento Ele não foi ouvido Ignorar Ah Você está falando besteira E quantas vezes falaram para mim Você está falando bobagem Esse negócio é utopia De você querer ensinar Para o povo o caminho certo O povo já se acostumou Comer lixo E a gente tem que fazer isso mesmo E a igreja virou negócio Mas eu não acho isso A igreja não é negócio A igreja é templo É casa de oração É local para ser consagrado E você querido É uma vida preciosa É o maior patrimônio da igreja Não permita que eles desprezem a sua vida Não permita que eles desdêem de você E aí continua Aí o que acontece Vou embarcar lá E vai começar a ter problemas Versículo 22 Mas agora Rosa de Moesto Que tem as bom ânimo Eles já estão O barco já está começando A ter ventos fortes Uma tempestade Tem a bom ânimo Porque não se perderá Vida de nenhum de vós Mas somente o navio Porque essa mesma noite O anjo de Deus De quem eu sou De quem eu sirvo Esteve comigo Dizendo Paulo não temas Importa que seja apresentado a César E eis que Deus me deu Todos quantos navegam contigo E portanto Os senhores Têm de bom ânimo Porque creio em Deus Que há de acontecer Assim como a mim foi dito Então Paulo No meio da tempestade Todo mundo já achando Que ia morrer Paulo pontua Eu avisei Que ia dar problema Eu disse que Só que a navegação Não era segura Mas olha O anjo de Deus Falou comigo E esse Deus A quem eu sirvo Diz que todos vocês Por amor De Deus A Paulo Vão agora Ser livres da morte O navio vai se perder Mas vocês vão ser livres Da morte E olha que coisa tremenda Então significa Que quando você está perto De um homem de Deus Verdadeiro Genuíno Íntegro Que exala o perfume de Cristo Que reflete a luz De Cristo Sabe que isso ilumina Quem está à volta Não é assim? Uma lâmpada Não ilumina todo mundo Que está à volta Que você seja essa luz Que você seja a referência E que você também tenha Referências a quem se espelhar Eu tenho as minhas referências Eu olho às vezes Para alguns homens de Deus Puxa vida Aquilo ali é uma referência Para mim Então você se torna A benção Aqueles que estão à sua volta As pessoas que estão à sua volta Vão ser beneficiadas Pelo amor de Deus Através da sua vida Seja você Um canal de benção E olha o que mais acontece Mais adiante Versículo 33 Entretanto Do dia que vinha Paulo exortava a todos Que comessem alguma coisa Dizendo É hoje já o décimo quarto dia Esperais E permaneceis sem comer E não havendo provado nada O povo estava sem comer Há 14 dias Tempestade continuou E Paulo então exorta Vamos comer Sabe Dá um incentivo para o povo Às vezes a pessoa Só precisa de um empurrão Sabe Irmão Olha só Você vai conseguir esse emprego Irmão Tenha bom ânimo Acredite Tenha fé Não deixa para amanhã O que você pode fazer hoje Continua se alimentando Da palavra Continua orando Não desiste Às vezes a gente pode achar Que o céu está de bronze Mas não está Deus está te ouvindo Era isso que Paulo estava dizendo Portanto exortos Que comas alguma coisa Pois é Para a vossa saúde Porque nem o cabelo Da sua cabeça Vai cair De qualquer um de vós E havendo dito isso Tomando pão Deu graça Na presença de todos Ele não teve vergonha Do evangelho Ele não teve vergonha De mostrar A quem ele servia Não teve vergonha De sinalizar o cristianismo Que ele tinha Que defendia E começou a comer E todos Eram bom ânimo E eram ao todo No navio 276 almas 276 almas E todos aqueles Foram salvos E havia ainda Uma questão cultural Com o navio a naufragar O centurião Tinha a ordem De matar os prisioneiros Mas os prisioneiros Não foram mortos Paulo foi bênção Naquele navio Então se você Está na sua casa Está na sua empresa Você está na escola Onde você estiver Você vai ser uma referência Para as pessoas E essas pessoas Vão ser abençoadas Pela sua vida Por isso é importante Você estar perto De verdadeiros homens de Deus E você também Refletir essa luz de Cristo Por onde quer que você esteja E muitas vezes Talvez vão te tripudiar Vão falar mal de você Vão fazer leituras erradas A seu respeito Capítulo 28 E havendo escapado Então souberam Que a ilha se chamava Malta Chegaram a uma ilha Chamada Malta E os bárbaros Usaram conosco E não pouca humanidade Porque acendendo Uma grande fogueira Nos recolheram a todos Por causa da chuva Que caía E por causa do frio E havendo Paulo Ajuntado uma quantidade De vides E pondo-as no fogo Uma víbora Fugindo do calor Lhe acometeu a mão Tomou uma picada De cobra Os bárbaros Vendo que a víbora Pendurada na mão Diziam aos outros Certamente Esse homem É homicida Visto que escapando do mar A justiça não o deixa viver No primeiro momento A leitura que eles tiveram De Paulo Foi uma leitura errada Uma leitura de aparência Acharam que Paulo Tinha uma sentença de morte Que Deus queria matar Paulo Então a víbora Picou ele ali Mas sacudindo Ele a víbora do fogo Não sofreu mal algum E eles esperavam Que viesse a inchar E cair morto De repente Mas tendo a escapar Esperado já muito E vendo que nenhum incômodo Ele sobrevinha Mudando o parecer Diziam que ele era um Deus Quer dizer Mudou completamente A vertente Muitas pessoas Que já comeram comigo Que já caminharam comigo De repente Num dado momento Acabaram por me trair Por me roubar Por me enganar Por me criticar Isso faz parte Aconteceu com Jesus Jesus foi traído Moisés foi traído José foi traído Davi foi traído Por pessoas Que estavam muito próximas dele Então isso faz parte Da nossa jornada Algumas pessoas O Espírito Santo Trouxe amadurecimento Trouxe reflexão Trouxe arrependimento E essas pessoas Tiveram a humildade De voltar a Daniel Me perdoa E gente No primeiro momento O perdão já é dado Antes da pessoa pedir Eu não carrego comigo Pedras de amargura Eu não carrego Na minha jornada Decepções Você fica decepcionado Mas eu não levo Essa decepção comigo Você fica triste na hora Mas eu não carrego Essa tristeza Então eu não levo Amargura Não levo sentimento De vingança Não guardo Rancor de ninguém Eu continuo amando A todos Continuo orando Por todos Inclusive para aqueles Que me fizeram mal Porque Deus ama Essas vidas E eu quero que as minhas Orações alcancem elas E algumas pessoas Voltam e pedem perdão E essa humildade Que precede honra Ganha prestígio Nos céus E ganha também Claro a minha admiração Porque puxa A questão não é você Errar Todos nós somos sujeitos Ao erro A diferença é você Ter a humildade De se arrepender Colher as consequências Do seu erro E mudar de direção Mudar de direção Então isso Que fica o incentivo Para cada um de vocês Não tenha vergonha De pedir perdão Se você errou Tenha humildade Caiu? Levanta Mas não fica no chão Não guarda rancor Não guarda mágoa Que você carregue Sua mochila Somente com bênçãos de Deus Com pedras memoriais Não com pedras de sofrimento Então fica aí Com uma dica Para a sua vida Tá bom? E eu titulei esse vídeo A hora do demônio É dito A gente já tem até ensinado Isso Que pela doutrina satânica Às três da madrugada É o horário Onde os rituais Do satanismo Atingem o seu platô Fazendo aquele efeito espelho Na hora da crucificação Na hora nona Daquele momento Que houve trevas sobre a terra Que vale a nona praga do Egito Então toda essa numerologia A gente já ensinou Em outros vídeos Já ensinamos em outros cursos Até se você tem curiosidade Em saber mais Assiste os nossos vídeos no canal São mais de 150 vídeos Tem estudos no meu site Tem os cinco DVDs São 14 livros Que nós já escrevemos São seis módulos E seminários desenvolvidos Então procura buscar Esse conhecimento Isso vai agregar Pra você Quanto mais você conhece Mais eleva o seu patamar De visão espiritual E você vê mais longe Então A gente já explicou Toda essa questão E muitas pessoas Poxa vida Daniel Mas eu acordei Às três da madrugada Então o demônio Tá me assolando Eu preciso aqui Eu tenho o dever De pontuar pra você Uma coisa Pode ser sim Uma influência espiritual Pra isso é claro Eu teria que conhecer melhor A sua história A gente teria que avaliar Melhor as variantes Ao seu redor Pra poder definir Se é algo espiritual Se é algo natural Porque às vezes É algo natural Às vezes a gente coloca Muita coisa sobrenatural E não é sobrenatural É natural Então o ser humano Tem essa tendência Tudo aquilo que ele não sabe explicar Ou ele rejeita Ou então ele atribui Algo sobrenatural Antigamente a lua Era sobrenatural O sol era sobrenatural O relâmpago era sobrenatural O fogo era sobrenatural Hoje são coisas naturais À nossa volta Nós compreendemos melhor isso Então uma coisa Que é importante Tudo na nossa vida Tem etapas Tem ciclos Nós temos ciclos biológicos Então você vai trabalhar Tem a sua jornada de trabalho Você para no meio Da jornada de trabalho E vai almoçar Não é assim? Então você parou no meio Se você está estudando Sei lá Na faculdade Na escola Fazendo o seu colegial Enfim Se está estudando São quatro horas ali A média a gente fica Dentro de uma escola Mas na metade desse tempo Tem o intervalo Tem o intervalo de uma meia hora ali Para você ir ao banheiro Para você fazer um lanche Você parou na metade de novo Outra vez você para na metade Se você estiver estudando Na sua casa Está estudando em casa Estou estudando com uma prova Com vestibular Alguma coisa Estou estudando Chega uma hora Que o seu corpo Ele pede um descanso Quando eu estou escrevendo Também é a mesma coisa Estou escrevendo O corpo pede Então você levanta Estica as pernas Toma uma água Vai ao banheiro Toma um café E aí você parou Cinze minutos Quando você sentar E retomar os seus estudos A tendência É que você ainda Vá render Ainda a mesma proporção Que você começou antes Então digamos Que você começou a estudar Durante duas horas Ou três horas Aí você sentiu necessidade De parar Você parou quinze Vinte minutos A tendência É que você ainda Vá render mais três horas A que você vai render Tanto quanto No começo Que você teve o intervalo Aí você satura o cérebro No momento de você parar Então essa mecânica Ela está muito presente No ser humano E três da madrugada Vai coincidir Com a metade Da hora de sono Da grande maioria Das pessoas Entre três e três e quinze E três e quarenta Então é nessa faixa Entre três e quatro Da madrugada Vai ser a metade Do horário do sono É natural Que as outras pessoas Despertem Exceto se você Tem um trabalho Muito extremante Trabalha muito fisicamente E você chega em casa E você chega em casa Extremamente cansado Trabalha na construção Se vê Você desaba Você usou um exercício Físico muito elevado Ali Então aí você desaba Você desmonta Ali Mas salvo Essas exceções É comum Que da metade Da noite Muitas pessoas Acordam Para ir ao banheiro Ou para tomar uma água Ou simplesmente Desperta É um relógio biológico Então nem sempre Tem a ver com demônio Nem sempre tem a ver Com algo sobrenatural Pode ser sobrenatural? Pode Como muitos filmes Exploram isso Eles estão pautados No fundamento Da doutrina satânica Com os noces B.A.M.L.Rose Horror a Mitville E vários outros filmes Como Loco As Três à Madrugada Ali com o Hora do Demônio E de fato Ele tem âncora Dentro da doutrina satânica Mas a gente tem que Desmistificar essas coisas Nem tudo A nossa volta É sobrenatural Existem muitas causas Naturais Então que o Espírito Santo De Deus Dê discernimento E dê sabedoria Para separar O que é alma Que é espírito O que é de Deus O que não é de Deus O que é natural O que é sobrenatural Essa sementinha Que eu queria deixar No seu coração Que Deus abençoe Ricamente a sua vida E obrigado Pelo apoio de vocês Pelo carinho Pelas suas orações Que muito tem somado A esse soldado A esse soldado Nessa trincheira Que Deus te abençoe E te guarde Então Pelo carinho Jame de Deus Pelo carinho Pelo carinho Pelo carinho Porque é mídia Pelo carinho